Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler, e hoje eu converso com vocês sobre um livro incrível, perfeito, maravilhoso, chamado Ser um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Se eu for resumir bem este livro, eu posso equipará-lo a um banquete, em que o prato principal é o livro, ou a literatura, como quiser, o convidado de honra é o próprio leitor, e existem ainda espaços nessa mesa para que se sentem com ele os outros agentes que produzem livros, o escritor, os críticos, os professores de literatura, os teóricos, os estudiosos, etc. O Ítalo Calvino foi um autor italiano, ele viveu de 23 a 85, se eu não me engano, então ele teve um período de vida longo, e ele também começou a escrever os livros dele ainda jovem, ele tinha 24 anos quando publicou o seu primeiro livro, então, além de ter sido um escritor bastante produtivo em vida, ele também foi um estudioso da literatura, um crítico literário e, evidentemente, uma pessoa apaixonada por livros. É visível a paixão que ele sente por algumas obras e também pelo próprio ato de escrever. E nesse livro aqui isso fica muito claro, porque ele brinca com o leitor enquanto produz uma história magnífica. Aliás, uma não. Onze. Esse livro tem uma estrutura bem diferente, ele tem uma divisão em capítulos que são numerados, em que nós acompanhamos a sua história. Sim, você, leitor, essa parte é em segunda pessoa, que, aliás, foi o que me atraiu para este livro, mas falaremos disso já já. E nos demais capítulos nós temos inícios de livros que você, leitor, começa a ler ao longo dessa história. E são livros totalmente diferentes entre si e com gêneros diferentes entre si. E o mais interessante, todos eles são muito bons, o que demonstra aí a genialidade do Ítalo Calvino. Ele pode escrever qualquer coisa, vai ficar bom. Sobre o autor, eu não vou comentar tanto nesse vídeo como eu costumo fazer, porque eu achei um vídeo sensacional da Ana Paula do Mundos Possíveis. Ela é professora e pesquisadora de literatura, então ela tem uma bagagem imensa para falar de literatura de um modo geral, e principalmente de Calvino, porque ela já leu muitos livros dele, e ela consegue estabelecer uma relação entre as obras dele que ficou fantástica. Eu vou deixar o link aqui, depois vocês vejam lá o vídeo dela. Sobre o uso da segunda pessoa, como eu comentei, foi determinante para a escolha deste livro por duas razões. Primeiro, pela raridade, nós normalmente vemos livros escritos em primeira ou em terceira pessoa. E em segundo, porque quando a segunda pessoa é muito bem utilizada, eu realmente me sinto dentro daquele livro, realmente me sinto personagem dele. E por coincidência, nesse ano, eu li dois contos escritos em segunda pessoa. Em um deles, esse efeito de imersão não foi tão interessante assim, que foi um conto do Murakami, não é ruim, mas só não foi tão imersivo. Mas quem conseguiu esse efeito de uma forma genial foi a Chimamanda Ngoziadish, no conto que dá título para este livro aqui. É um conto muito bom, e é em segunda pessoa. E eu realmente me senti, muitas vezes, sufocada pelas coisas que ela narra nesse conto. E uma outra obra que é muito famosa pelo uso da segunda pessoa, mas que eu ainda não li, é o Aura, do Carlos Fentes. O meu tá até no saquinho ainda, porque ele vai aparecer aqui no livro de unboxing. Mas esse aqui fica para o próximo ano. Então, como eu gostei muito de um outro livro do Calvino que eu li este ano, que foi As Cidades Invisíveis, eu achei que ele, usando a segunda pessoa, seria maravilhoso, e eu não estava errada. E se depois deste preâmbulo aqui você está imaginando que este é um livro bem diferentão, saiba que você está certíssimo. Nós temos aqui, então, como eu já disse, os capítulos numerados. A história do leitor, né? A sua história. E os capítulos com os títulos são os nomes dos livros que você está lendo. Ou melhor, tentando ler. O primeiro capítulo deste livro é um dos melhores capítulos iniciais que eu já li. E ele começa assim. Assim, você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um viajante numa noite de inverno. Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Diga aos outros, não, não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz. Estou lendo, não quero ser perturbado. E assim ele continua nos dizendo como é que nós estamos tentando ler Com o mundo acontecendo ao nosso redor. Já aqui, nós começamos a nos identificar. Não só pelo uso do você, Mas principalmente porque ele começa a retratar situações que são comuns na vida do leitor. Mais adiante, ele começa a falar sobre a posição que nós costumamos ler. Diz que ela é muito importante para o rendimento da leitura. E aqui eu já comecei a me sentir meio que uma marionete. Em vários momentos aqui, quando ele fala estique suas pernas, acomode seus pés. Eu estava lá esticando as pernas e acomodando os meus pés. Ainda dentro desse primeiro capítulo, ele fala sobre os nossos processos de escolha de livros. Como nós nos comportamos dentro de uma livraria. A nossa relação com a compra do livro. A nossa expectativa sobre a nova leitura. E também sobre colecionismo, né? Por exemplo, nós termos os livros à nossa disposição. Porque nós gostamos de ter aqueles objetos. Mas a parte em que ele nos descreve circulando por uma livraria também é espetacular. Eu vou ler só um trechinho. Porque existem muitos trechos aqui que eu gostaria de ler neste livro. Logo após mencionar que nós localizamos o livro que nós queremos ver. Ele começa a dizer o seguinte. Já logo na vitrine da livraria, identificou a capa com o título que procurava. Seguindo esta pista visual, você abriu caminho na loja, através da densa barreira dos livros que você não leu, que, das mesas e prateleiras, olham no desguelha, tentando intimidá-lo. Mas você sabe que não deve deixar-se impressionar, pois estão distribuídos por hectares e mais hectares os livros cuja leitura é dispensável, os livros para outros usos que não a leitura, os livros já lidos sem que seja necessário abri-los, pertencentes que são a categoria dos livros já lidos antes mesmo de terem sido escritos. Eu amei essa alfinetada que ele dá nos livros que são mais do mesmo, e ele acaba por desenvolver a ideia nesse parágrafo, que é um parágrafo imenso, e, enfim, nós continuamos nos identificando quando ele segue dizendo o seguinte. Esquivando-se de tais assaltos, você alcança as torres do Fortin, onde ainda resistem, os livros que há tempos você pretende ler, os livros que procurou durante vários anos sem ter encontrado, os livros que dizem respeito a algo que o ocupa neste momento, os livros que deseja adquirir para ter por perto em qualquer circunstância, os livros que gostaria de separar para ler neste verão, os livros que lhe faltam para colocar ao lado de outros em sua estante, os livros que de repente lhe inspiram uma curiosidade frenética e não claramente justificada. Eu acho que é um comportamento bastante comum dos leitores, quando nós entramos em livrarias ou em bibliotecas, sairmos catalogando os livros dessa forma de acordo com as nossas intenções. Por isso que eu amei esses trechos do passeio na livraria. E quando você finalmente escolheu o seu livro, pagou por ele e saiu com ele nas mãos, saiu com algo mais do que um livro, saiu com uma novidade, segundo esse trecho aqui. Um livro recém-publicado lhe dá um prazer especial. Não é apenas o livro que você está carregando, é também a novidade contida nele. Todo esse primeiro capítulo segue assim, descrevendo o nosso comportamento em uma livraria. Até que você finalmente começa a ler o livro e inicia o capítulo que tem o título do livro que você vai ler, que é o Se é um viajante numa noite de inverno, do Ítalo Calvino. Eis que você lê algumas páginas e percebe que há um irritante erro de impressão. E aqui ele descreve a nossa frustração por não conseguir continuar a ler um livro que nos interessava. E então você se dirige até a livraria onde você comprou este livro e pede a imediata troca deste livro porque você precisa saber como aquela história continua. Ao chegar na livraria, você percebe que não é o único com aquele problema. Explicam que existe um problema generalizado na impressão destes livros e você conhece uma outra pessoa com o mesmo problema, a leitora. Então você, tomado de interesse por aquela figura na livraria, pede o telefone dela com o pretexto de conversarem, então, sobre o livro que finalmente vão começar a ler. A leitora te distrai tanto que você nem confere o que é que está levando para casa. E só quando abre novamente o livro em casa é que percebe que não é aquele livro que você tinha começado a ler. Sobre os detalhes do enredo, eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar que vocês se deliciem com as descobertas desses pequenos detalhes. Só vou dizer de forma bem generalizada o seguinte. Nesses capítulos que são numerados, que são a sua história, você, leitor, você vai conhecer diversos tipos de outros leitores. Você vai conhecer pessoas que leem por prazer, pessoas que fazem da leitura a sua pesquisa, pessoas que fazem da leitura o seu trabalho. Professores, pesquisadores, críticos, trabalhadores de editoras. Por isso eu disse no começo do vídeo que, embora você, leitor, seja a principal estrela deste livro, existem espaços na mesa para outras pessoas que também vão, de alguma forma, experimentar, se banquetear com o livro. Eu gostei demais desse livro por duas razões. Primeiro, porque ele é um livro perfeito. Ele nos proporciona emoção, suspense, diversão, leveza e profundidade, a depender dos trechos. E, aliás, no mesmo trecho ele pode dizer algo com muita profundidade, mas de forma leve. A impressão que eu tenho, quando eu leio Calvino agora, é que ele se divertia enquanto escrevia. Eu já vi alguém dizer que esse livro tem um quê de lúdico, eu acho que foi a própria Ana Paula, ou foi o Nicolas, mas eu acho que foi a Ana Paula mesmo. E eu acho que isso, na verdade, é o resultado de como o próprio Calvino enxergava o ato de escrever. Embora, é lógico, ele fosse consciente do próprio trabalho, e consciente de que o livro é um objeto que vai ser vendido, e daí é que ele recebe o seu dinheiro. Aliás, ele mesmo fala isso no pós-fácil dessa edição aqui. Ele também tinha um amor tão grande pela literatura, que acabava transbordando pelas páginas no momento em que ele escreve. Por isso é tão gostoso ler os livros dele. Além dessa conexão mais emotiva que eu tive aqui com o Silvio Viajante numa noite de inverno, eu também gostei muito das conexões lógicas que ele nos proporciona, corroborando, em alguns momentos, ideias do próprio Ítalo Calvino que eu havia encontrado em outros dois livros dele. Aqui, em As Cidades Invisíveis, num determinado trecho, ele diz o seguinte, quem comanda a narrativa não é a voz, é o ouvido. E então, ele chega aqui com este outro livro e corrobora, de uma forma brilhante, todo este protagonismo que ele dá para o destinatário da mensagem. Ele leva ao extremo esse ato de privilegiar o leitor, porque aqui, além da interpretação comum que nós já fazemos de praxe em qualquer livro, nós temos também que sanar algumas lacunas. A mais óbvia é a lacuna que fica sobre o final de cada uma das histórias que ele começa. Mas existem lacunas também na sua história, você, leitor, enquanto você está em busca do livro perfeito, enquanto você está em busca da novidade e das maravilhosas ideias contidas em cada livro. E uma outra ideia dele, que eu achei que cabe bem aqui, esse ensaio aqui do Porquê Leram os Clássicos, que é O Mundo é uma Alcachofra. Ele começa esse ensaio dizendo o seguinte, a realidade do mundo se apresenta a nossos olhos, múltipla, espinhosa, com extratos densamente sobrepostos, como uma alcachofra. O que conta para nós, na obra literária, é a possibilidade de continuar a desfolhá-la como uma alcachofra infinita, descobrindo dimensões de leitura sempre novas. Depois ele segue falando de um autor a quem ele admira muito, Gada ou Gadá, é um autor que eu não conheço, mas tudo o que ele disse se aplica muito bem aqui ao livro de um viajante numa noite de inverno. Por quê? Numa primeira camada, a camada mais externa desta Alcachofra, está você, leitor, querendo ler um livro. E em seguida nós vemos uma camada que analisa, especula a atitude do leitor. Em seguida nós vemos os diferentes tipos de relação que os leitores podem estabelecer com a leitura. Mais adiante nós vemos outras camadas que envolvem outros produtores do livro, como por exemplo os agentes, os críticos e os estudiosos. Até que por fim chegamos a uma camada que, longe de ser a última, mas é uma camada mais interna, que é sobre a parte mais visível desta ponte entre o leitor e o livro, que é o próprio escritor. Eu acho que de todos os livros que eu já li sobre livros, este aqui, como metalinguagem, é o mais perfeito deles. Nós temos aqui não só um romance que fala sobre os romances, nós temos aqui um livro que trata sobre todos os elementos incluídos nesse romance, dos produtores até os destinatários. E é tudo isso escrito de uma forma muito leve, gostosa, divertida. E muitos conceitos que eu já aprendi lendo livros sobre literatura, aqui são tratados de uma forma, mais uma vez, lúdica, divertida, gostosa. Por todas essas emoções, por todos esses conhecimentos, por todas as reflexões que este livro me proporcionou, é que eu acho que dificilmente eu vou ler algum outro mais interessante do que ele ainda neste ano. Então foi com muito prazer, com muita alegria até, que eu fiz esse vídeo. Talvez dos vídeos que eu já fiz aqui até hoje, esse seja o mais apaixonado, porque foi realmente um livro que me marcou de uma forma muito profunda. Eu acabei de ler esse livro, e eu recomecei a leitura imediatamente depois, lendo só os capítulos que são numerados. Eu fiz questão de, mais uma vez, ler a história do leitor e da leitora, de tanto que eu gostei. E, aliás, eu recomendo que vocês façam isso, e, se possível, leiam também o pós-fácil que existe escrito aqui neste livro, em que o Calvino esclarece uma crítica meio atravessada que ele tinha recebido, mas não só por isso. É porque é interessante ver um autor, que é famoso pelos ensaios sobre literatura, fazer uma espécie de ensaio sobre o próprio livro. Então, imaginem a perfeição que ficou esse texto, e o melhor, sem qualquer tipo de afetação. Calvino sabia que ele era bom, mas sabia lidar muito bem com essa consciência sobre a própria grandeza. Eu encerrei esse livro aqui encantada, eu quero ler tudo que esse homem escreveu, então aguardem, porque no próximo ano vai ter muito Ítalo Calvino aqui, sim. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir, nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau!